Boa noite, é muito bom estar com vocês de novo, nós vamos falar hoje sobre um tema fascinante. Eu e a doutora Karine, boa noite doutora Karine, muito bom estar com você aqui. Bom dia, um prazer. Nós vamos falar sobre cabelos, e nós temos várias perguntas que nos mandaram pelo direct, mandaram diretamente no Instagram, no Gem Stories, e como vocês sabem, os cabelos, na verdade, os saudáveis devem ser mantidos, eles devem ter uma alimentação adequada para nós conseguirmos ter esses cabelos bastante saudáveis. Uma das grandes perguntas que nos fazem diariamente é quanto se perde de cabelo diariamente. E isso é uma questão que varia bastante, teoricamente entre 100 e 150 fios por dia, mas se você passa a mão e 5 fios vêm na sua mão, já é um problema. O que você acha doutora? Com certeza, e vale ressaltar o que muitos me perguntam, que na verdade, cair o cabelo não significa que você vai vê-los no chão. Essa média de 100 a 150 fios, eles desprendem do couro cabeludo, mas não necessariamente eles caem. Então, por isso que às vezes quando você vai lavar o cabelo, você sente essa maior queda. Não é porque cai mais quando lava, é porque eles já estão soltos do couro cabeludo, então eles vão cair mais quando se lavam. Não é porque toda a fase? Exatamente. Nós temos três fases, os cabelos eles nascem, eles levam alguns anos para isso acontecer. Nós temos até um gráfico aqui que dá para mostrar e que mostra essa fase que nós chamamos de fase anágena, que leva de 2 a 7 anos. Então, vocês estão vendo aqui todos os folículos, aparecendo superficialmente, mas todo o pelo, ele é irrigado. Existe toda essa circulação que é o que vai alimentar, que vão acontecer os nutrientes, o oxigênio, para que todo esse metabolismo faça com que o cabelo vá crescendo. Essa fase, de 2 a 7 anos mais ou menos. Depois, nós temos aqui o músculo eletor, que é o que faz esse cabelo ter movimentos. E depois dessa fase de crescimento, nós entramos numa fase que nós chamamos de catágena, que leva algumas semanas, então a fase catágena, alguns meses. E depois ela vai entrar na fase de queda. A queda significa que esse cabelo, ele está sendo eliminado em algumas semanas, para que outro vá tomar lugar e tenha esse nascimento. Então, é importante saber dessas três fases que nós temos. E aí diferenciar o que é uma calvície masculina e feminina, e o que é um efluvio, ou uma queda de cabelo temporária. Por isso que nós chamamos muitas vezes o efluvio telógico, que é essa queda de cabelo que acontece nessa terceira fase, e que muitas vezes é fisiológica, mas existem algumas causas que podem acontecer. Na sua opinião, quais são as maiores causas do efluvio telógico? Então, eu acho que é importante ressaltar os déficits nutricionais, dietas que podem levar a um quadro de anemia, ferroprima, dietas bruscas, cirurgias bariátricas, internações, distúrbios na tireóide, hipotireoidismo. Um lance também muito legal, que muitas me perguntam, nas mulheres que têm ovário policístico, alterações na testosterona, não podem levar a essa queda de cabelo. Então, tudo isso vale a pena ficar bem atenado, procurar o seu demato para fazer esse perfeito de exames. Exatamente. Isso é muito importante, essa diferença desse efluvio, que é temporário, pós-parto, infecção, alterações inandulares, ou a calvície, que é masculina e feminina. Nós chamamos de alopécia androgenética. E essa alopécia androgenética, ela tem um caráter multifatorial, hereditário, e homens e mulheres podem ter essa calvície, principalmente as mulheres a partir da menopausa. Então, é importante saber o histórico familiar dessa família, para saber que esses descendentes vão ter maior ou menor incidência e possibilidade de desenvolver o alopécia androgenética, e que hoje em dia, quanto mais precocemente, tratando, a gente consegue resultados melhores. A Márcia está aqui nos perguntando quais são os tipos de queda de cabelo. Então, basicamente, isso que nós acabamos de falar. Então, os efluvios telógenos, febre, cirurgias, anemias ferrocrivas, diminuição dos nutrientes, as dietas mal balanceadas, inclusive com menos proteína. As dietas, hoje em dia, elas ficam se privando de alguns nutrientes e acabam levando a essas quedas mais temporárias. O pós-estresse também é bastante importante. Então, pessoas que têm um pico de estresse, podem desenvolver tanto o efluvio como a alopecia areata. Na sua experiência, a alopecia areata acontece normalmente em situações de maior estresse. Sim, a alopecia areata são aquelas plaquinhas, para quem não é da área, nós visualizamos o couro cabeludo, várias plaquinhas, lisas, com essa ausência de cabelo. E isso tem um fator emocional muito envolvido, psicológico, e em crianças também, às vezes, algum estresse, alguma perda. Então, é importante ter um acompanhamento psicológico e procurar um tratamento adequado, não é, doutor? Exatamente. A Juliana nos fez uma pergunta muito interessante e muito engraçada. Ela quer saber, Juliana, se as mulheres ficam carecas. E, na verdade, é assim, eu acabei de falar. Nós chamamos de calvície, calvície feminina, a alopecia androgenética. Normalmente, essas mulheres não ficam totalmente caldas, como os homens, mas fica aquele cabelo mais fininho, mais salinho, principalmente nessa região frontal. A risca, né? Quando se abre o cabelo, né, doutora, se vê essa região da risca mais espaçada. Esses são os primeiros sinais. Exatamente. E, às vezes, isso não vai aparecendo como uma queda muito visível. Quando ocorrer os anos, esses tios vão ficando fininhos, em miniatura. Eles vão diminuindo esse espaço. E, diferente daquela de cabelo que você passa mal e sai alguns tios. É diferente, mas as mulheres podem se desenvolver essa alopecia androgenética e tem tratamento. Quanto mais precoce, devemos iniciar o tratamento. Por volta de... Na sua experiência, tem aparecido a alopecia androgenética a partir de uns 40 anos? Sim, sim. Pode ser mais precoce, por causa da parte hormonal. Mas, nessa idade pós-menopausa, intensifica-se mais porque cai estrogênio, né? E a gente sabe que o estrogênio é o que deixa o cabelo bonito, vistoso. É na gravidez. Na gravidez. É o grande responsável. Cabelos lindos. Lindos. E aí, com essa queda do estrogênio, nós observamos que pode ter uma piora na qualidade do filme nessa queda. Exatamente. Aí desenvolve a famosa alopecia androgenética. O Wilson nos fez uma pergunta. Ele quer saber se o uso de boné constantemente causa calvície. Wilson, veja bem. Não vai causar calvície, mas o aumento de temperatura nesse couro cabeludo, usando esse tipo de boné, você aumenta a temperatura. Normalmente, a maior parte da população tem uma tendência à oleosidade, a seborréia, e pode desenvolver o que nós chamamos de dermatite seborreica. Que tem a participação de micro-organismos e que favorecem a queda de cabelo temporário. Mas, não que isso vai causar a calvície. Exatamente. Um detalhe é que o cabelo oleoso, no geral, o fio ser oleoso, ele não vai cair mais. Agora, se ele vier associado a essa seborréia, aí sim temos que ficar atentos. E, às vezes, tem uma sensibilidade quando o cabelo fica mais sensível e uma dermatite seborrenta. A Rita gostaria de saber se a anemia causa queda. Com certeza. A diminuição, tanto do ferro quanto da ferritina, são uma das maiores queixas no consultório quando nos procuram com a queixa de queda de cabelo. Então, muitas vezes, não existe a sintomatologia de cansaço, de fraqueza, e nós só vamos descobrir pedindo os exames. Então, é de soma importância, diante de uma queixa de cabelo, procurar o seu dermatologista, que há uma necessidade de vários exames sanguíneos, o exame dermatológico das lesões do corpo cabeludo, para saber se está tudo saudável, e descartar qualquer patologia. Então, a anemia, sim, a diminuição de ferro, precisa ser reposta, assim como o ácido fólico. Então, ferro, ferritina e ácido fólico devem ser ingeridos, inclusive na dieta. Você sugere o que, como dieta rica em ferro e ácido fólico? Então, a carne é o... O M. A carne vermelha que tem mais, que tem o grupo, né? O M do Fesco é o mais indicado. Mas hoje sabemos que tem vários pacientes nessa moda, veganos, que não ingerem a carne, e isso é uma das causas de queda. Então, acho que compensa avaliar essa questão do risco-benefício, né? Com certeza. E a suplementação, já, se não comer a carne. E é importante a associação das verduras bastante verdes. Então, couve, rúcula, o alface, tudo que é bastante verde ajuda. Mentilha, que muitas vezes mais pere que o feijão, acho que vale a pena passar isso. Com certeza. Mentilha, porque muitas vezes eu gosto de feijão, porque acho que fermenta, mas a mentilha é super e é super gostosa. É muito legal. Essa orientação nutricional é de suma importância. As dietas mal balanceadas ou as dietas de modismo não levam a grandes perdas, ou até levam a grandes perdas de peso, mas você acaba recuperando o peso sem ter uma dieta absolutamente equilibrada. Então, tomar bastante cuidado com essa reposição do ferro e a associação de proteínas, as proteínas além do ferro. Então, as carnes vermelhas são ricas nas duas entidades. O Mega Hair, apliques, causam queda. A Ana, que está nos perguntando, o que você acha que o Mega Hair e esses apliques causam queda? Então, Ana, olha, é lindo, né? Nós vemos que hoje em dia é normal, várias mulheres, elas relatam essa diminuição de cabelo e é de suma importância procurar um profissional adequado. Por que? Existem várias técnicas, né? Do tratamento nessa colocação desse cabelo artificial, que é um cabelo natural, mas por ser implantado nós chamamos de artificial. Existe uma técnica que é da colinha, esse que é colado, nós não recomendamos, porque tem uma tração do fio e isso pode levar a uma queda, né? Porque até as pessoas que nos procuram já tem uma arte do cabelo danificada, já tem um cabelo mais ralo, mais fininho, então isso nem pensar. Tem a técnica das redinhas, que é uma redinha que entrelaça, que é menos pior. Agora, aí precisaria passar no decotologista pra ele avaliar o seu cabelo e te falar com feedback, com certeza você pode usar. Agora, aqui o meu conselho pra todos é do TICTAC. Se você tem problema nenhum, você coloca, tem menos trauma, e aí ok, você fica linda, coloca e depois se tiver que tirar, ok. E cuidar desse cabelo de uma forma bastante efetiva. Nós gostamos de prescrever loções, o binocidio, o texabraternol, que vai ajudar a melhorar a microcirculação. E com isso, você vai usar esses apliques, eventualmente, com um pouco mais de segurança. E também podemos fazer alguns tratamentos que associam laser fracionado, os fatores de crescimento, microavulhamento, e nós vamos mostrar no vídeo daqui a pouquinho. O Leandro nos pergunta se os implantes são recomendados para jovens. Veja bem, Leandro, se você tem uma calvície que já está bem desenvolvida, eu acho, sim, que o implante bem feito, existem técnicas hoje em dia de fio a fio, inclusive o implante robótico, que é um grande avanço na questão das cirurgias, e você precisa continuar tratando esse cabelo, porque é muito comum os pacientes nos procurarem a chance que vão fazer o implante e não precisam fazer mais nada. Por que eu digo isso? Esses fios que são transplantados, eles vêm da lateral da parte posterior do corpo cabeludo, que geneticamente estão predispostos a nunca caírem. É daí que nós tiramos esses fios e implantamos a região frontal. Mas, esses cabelos que ainda estão ali, eles podem ser preservados. Então, o tratamento dermatológico clássico deve ser continuado e usado após o transplante. Com certeza, é de suma importância isso. Porque não tem um milagre, é o que eu falo, né, doutora Taz? Cabelo é árduo, tratamento de cabelo é contínuo, é desesperador, mas a gente tem que manter uma rotina, porque não existe milagre. Não é um tratamento, é uma sequência de tratamentos. Claro. Por quê? Então, os tratamentos, normalmente, quando existem, estão no início da lupesta antigenética, nós fazemos sessões semanais, nós mostramos muito da associação de uma tecnologia, que eu vou mostrar aqui pra vocês. No meio. No meio. Não sei se não. No meio. Meio. Isso. Meio. Aí, perfeito. São os LEDs. Então, os LEDs são clássicos no tratamento dermatológico. Eles aumentam a microcirulação e tem efeito anti-inflamatório. São essas luzinhas vermelhas que nós fazemos como primeira parte do tratamento. Em seguida, nós aplicamos um laser fracionado. Qual a ideia desse laser fracionado? Nós vamos só criar pequenos orifícios que vão facilitar a absorção dos medicamentos, que nós chamamos de drug delivery. Então, esse laser fracionado, ele é utilizado pra criar esses microferimentos. E, em seguida, fazemos microinjeções, que é a famosa hidradermoterapia, o clássico na dermatologia, onde nós utilizamos uma mescla de vários princípios ativos, tradicionais, já consagrados nos tratamentos. que são a base do minoxidil, do dexapantenol, da finasterina tópica, dos fatores de crescimento. E nós temos tido resultados bastante interessantes. A frequência que nós normalmente fazemos, qual é o protocolo? Então, nós podemos fazer uma vez por semana, dependendo do tipo de queda, se está muito acentuada. Às vezes, passando pra de 15 e 15, e com a manutenção uma vez por mês. Eu acho interessante isso. Nós sempre programamos e achamos que o tratamento, olha, eu tenho que fazer um intensivo, semanal, quinzenal, depois mensal, pelo menos um ano. Depois de um ano, você vai ter uma estabilidade dessa queda de calvície, da alopecia do genético, e vamos fazer uma manutenção, que pode ser mensal. Mas não pode desistir em achar que isso foi resolvido e nunca mais precisa fazer nada. A Fabrícia, ela faz uma pergunta, quem tem alopecia deve evitar tinturas, e se a água fria é melhor para o pôr cabeludo. O que você acha? Então, em relação à água, a água fria é melhor pro fio, na verdade. O cabelo é queratina, é morto, tá Fabrícia? Então, essa água fria, muitos cabeleireiros gostam de usar, porque o fio fica mais brilhoso, fica mais sedoso. É o efeito cosmético do fio. Isso aí não interfere com o pôr cabeludo. Pode ser que diminui um pouquinho a oleosidade, quem tem cabelo oleoso, quem tem um pouquinho de dermatite, até favoreça, tá? Agora, em relação às famosas tinturas. As tinturas, é o que eu gosto de falar, tem o grupo dos descolorantes, que é um grupo menos agressivo, menos abrasivo, pra quem tem muita queda, quem tem o fio do cabelo fininho, já muito danificado, é o que a gente indica de rotina. E aqueles que amam tintura mais pesada, tipo um peróxido, as famosas luzes, que é a descoloração, né? Um peróxido, isso é mais agressivo. Então, a gente pede pra evitar, porque isso decapa toda a cutícula do cabelo, fica só aquela medula fininha, isso aí aumenta muito a chance de cair, e o fio ficar mais rápido. Mas pode utilizar, eu sempre digo, que o efeito emocional, psicológico, você realmente esconder seus cabelos, não tem a dúvida. E a indústria farmacêutica, e a indústria farmacêutica, e a indústria farmacêutica melhorou muito. Nós temos hoje produtos de intensa qualidade, e a abusar também dessas máscaras hidratantes. Eu acho que quem usa muito essas químicas, o alisamento, as chapinhas, que faz uma agressão à cutícula, pode utilizar essas máscaras hidratantes, com efeitos bastante interessados. Nós orientamos nos casos extremos, por isso que eu acho interessante vir ao dermatologista natural, porque é o que o senhor falou, hoje em dia, você não vai ficar sem pintar o cabelo, e isso é muito pior. É só um cuidado, para aqueles que já estão muito danificados. O Bruno, não, a Bruna, nos perguntam sobre a escola progressiva, se ela tem uma influência na queda. E com que frequência deve fazer, para manter a saúde dos cabelos? Então, a escola progressiva é uma química, né Bruna? Todas elas, dizem que tem as que não tem formol, mas a gente sabe que no fundo, eles dão ácido cólico no final. O que eles fazem? Eles mumificam o fio. Então, o fio fica maravilhoso, fica liso, todas as pontes ali que unem o cabelo, elas são todas mumificadas, para o cabelo ficar bem retinho. Isso é lindo, fica muito bonito, só que depois pode levar um rebote, pode levar uma piora da queda, sim. Não é que isso vá cair o cabelo, isso pode levar em quem já tem uma tendência, que já tem uma alopecia androgenética, que já tem um quadro de fluxo, isso pode somatizar e piorar. Olhe sempre para a sua família, tias, avós, misavós, veja a tendência familiar que existe na sua família. Se isso acontece depois da menopausa, em alguns familiares, toma cuidado, né? Então, não faça tantos usos de todas as químicas e já começa um tratamento preventivo, tanto de uso tópico, assim como de oral. Existem várias polivitamínicos que podem ajudar bastante no tratamento e na saúde desses cabelos. Então, é bastante importante associar a lavagem. Uma outra dica, assim, muito frequente nos perguntar se pode lavar todos os dias o cabelo. Não tem problema nenhum. Não é esta lavagem frequente que vai fazer o seu cabelo cair. Ao contrário, se você tem uma oleosidade, uma cebo réia e não lava, esse processo inflamatório deste couro cabeludo sujo é mais um fator favorecedor desta queda de cabelo. Nós temos aqui mais uma pergunta da Flávia que gostaria de saber quais os exames necessários para diagnosticar a alopecia? Então, aí temos vários tipos de alopecia. As mais comuns são a alopecia androgenética masculina, feminina, que nós já conversamos, o Dr. Otávio já explicou que é essa rarefação, esse aumento da risca. É um quadro mais clínico. Mas é necessário pedir todos aqueles exames de sangue para afastar o inflúvio, que é a famosa queda. Agora, existem outras alopecias, que são a areata, que aí às vezes é necessário do oficial, couro cabeludo, a fibrosa antifrontal, que está muito na moda. É uma dica que as pessoas observem muito, se começam a perder as sobrancelhas, se começa a aumentar essa distância da testa para a implantação do couro cabeludo, os vasinhos, as bolinhas, as pápulas que podem aparecer na face. Esse é um quadro novo, que se chama alopecia, é fibrosa antifrontal, que começou a ficar muito prevalente a partir de 1994. Então, é interessante as pessoas observarem qual o menor sinal para procurar o dermatologista. Com certeza. Porque o diagnóstico na medicina é fundamental. E na dermatologia é fundamental o exame clínico. Nós examinamos, nós pautamos, usamos lupas para ter um diagnóstico absolutamente mais preciso. A Alexandra nos pergunta se o minoxidil dá resultado e se existe minoxidil oral. Uma excelente pergunta. Sim, o minoxidil ele é aprovado pela FDA já há muitos anos. Ele é um clássico nos tratamentos tanto da eropécia antigenética como nos refúrbios. Ele, na verdade, é um vasodratador e então ele vai melhorar a microcirculação. Então, melhorando a microcirculação, os nutrientes, o oxigênio, vão suprir a necessidade e favorecer o crescimento. Nesse último congresso da Academia Americana de Dermatologia foram apresentados alguns trabalhos mostrando que o uso do minoxidil por via oral também tem dados resultados em alguns estudos já publicados. Mas tem que tomar bastante cuidado e uma orientação do seu dermatologista porque existem alguns efeitos colaterais quando nós usamos o minoxidil por via oral. O tópico é um clássico, é 5% que deve ser utilizado tanto por homens quanto por mulheres. Uso contínuo, sempre aplicando o couro cabeludo, fazendo micromassagens deslocamento desse couro cabeludo e não fazendo fricção. E quanto mais usar, melhor vai ser. Me pergunto, é para usar para sempre? Sim, eu gosto o minoxidil. Eu acho que todo mundo deveria usar. Não tem futebol lateral e eu vejo bem, né, doutor Otávio? É só a cosmética que às vezes é um pouco inconveniente. Lava o cabelo e melhora muito os fios, ele cresce, cresce mesmo. A gente não é brincadeira, ele cresce os fios, engrossa os fios e tem um resultado muito grande. Aquele fiozinho da calvície, que é um cabelinho miniaturo e fininho, ele começa, depois de alguns meses, a estressar e chegar a um fio terminal. Então, minoxidil básico, mesmo que as pessoas cremam o cabelo normal, umas duas, três vezes por semana eu costumo fazer. É como você ir para a academia e fazer atividade física. Usa minoxidil. A Maria de Jesus quer saber o tratamento, o que deve ser usado para a caspa. Bom, a caspa, na verdade, chama-se dermatite steboleica. Isso é uma característica de algumas pessoas. Pode piorar as situações de estresse ou alterações de clima, ansiedade e ela tem a participação de um micro-organismo. Sim, com certeza. E é um fato muito comum que atinge várias pessoas e aí vai a dica de lavar bem os cabelos e lavar todo dia. Com shampoo, entre os princípios ativos mais adequados. exatamente. Porque eu estava lendo até uma curiosidade, o doutor Otávio, o shampoo, ele foi introduzido em 1930. Antes, as mulheres estavam sabão para lavar o cabelo. E muitas pessoas me perguntam, o shampoo, ele é um surfactante, ele é um desengordurante, ele tira esse seco do couro do cabelo. A função dele é essa, nada mais que isso. Então, shampoos adequados com peritonatos de zinc, com cetoconazóis, com antifúrgicos, tudo isso pode melhorar esse quadro de dermatite, que é a famosa etácea. E lave com vontade, não tenha medo não, porque as pessoas têm medo de lavar, achando que esse cabelo vai cair mais, não é verdade. Eu adoro esses produtos a base cetoconazol, é um mais antigo antifúrgico. É um anti-androgênio, que é o antifúrgico. Exatamente, é usado, inclusive, com fórmulas, com minoxidil e o cetoconazol. Ele tem efeito anti-andrógeno, que é o que nós chamamos de bloquear o efeito do hormônio masculino no folículo piloso. Então, tanto a acne, por exemplo, o insutismo, excesso de perros e a queda de cabelo genética, elas têm essa influência da testosterona, que nosso folículo é transformado em diidrotestosterona, que é um sub-hormônio, e é ele, sim, o responsável por acelerar essa queda de cabelo hereditária. A Drica Boveia nos pergunta, hoje em dia temos muitas vitaminas a ver na farmácia sem receita. Existe algum problema em tomá-los? É, ela sempre tem um nome que eu não posso aqui falar. mas veja bem, esses nutracêuticos que nós chamamos, eles têm realmente alguns princípios ativos que são interessantes, como o dexapantenol, alguns peptídeos, a biotina. Acontece que esses nutracêuticos que são vendidos over the counter, que nós chamamos, sem receita, você pode utilizá-los, mas os resultados não vão ser tão excepcionais quanto as percepções dermatológicas, porque como médicos nós conseguimos colocar dosagens mais altas que são as doses faroacológicas necessárias. Então, ok, usar de alguma forma bastante espontânea, mas que vá resolver os reflúvios telógicos ou a alopecia endogenética, aí nós precisamos de medicamentos. Por exemplo, nós usamos a espironolactona nas mulheres, a finasterida nos homens, que são medicamentos consagrados, mas sob prescrição médica. A Carla pergunta se existe uma pregressão para cabelos brancos, doutora. A gente dá muitos estudos, Carla, nos congressos, mas ainda nada acertivo, nada liberado. O que se falou muito nos congressos ultimamente foi que o fato de você ter o cabelo branco que é a canice tem muito a ver com o ambiente que você vive. Então, colusão, tabagismo, esse estresse, essa liberação de cortisol, isso tudo acelera o branqueamento dos cabelos. É, eu também tenho ouvido esse tipo de fatores dos encadeantes, infelizmente ainda não tem nada, existe muita especulação, então existe na internet soluções, etc. Não acredite nisso, porque realmente se alguém já tivesse descoberto, vocês podem imaginar que eu teria ganho o prêmio Nobel da medicina. o que podemos fazer entrar com antioxidante, antirradical livre, todos esses suplementos, isso para diminuir o nível de estresse, de oxidação, mas não pensando nessa fenícia. É, na verdade, assim, os antioxidantes são usados para tudo hoje em dia, então, altas doses de antioxidantes para tratamento do melasma, mesmo para antiengarecimento, diminuir esse processo oxidativo, que na verdade é o enferrujamento das nossas células. A Juliana nos pergunta se amamentando ela pode fazer algum tratamento para a queda. Ah, esse eu sou experte, que eu acabei de ter bebido. Perdeu o cabelo? Perdi, perdi. Então, esse é muita paciência. Vamos lá, Juliana, é o seguinte, quando você está grávida, o nível de estrógeno sobe, então o cabelo fica lindo. Pós-parto, esse estrógeno cai, então você vai perder cabelo. 99% das mulheres vão perder cabelo. Tá? Então, não é você, não se preocupe, né, você não é a única. e geralmente isso ocorre mais ou menos 3 a 4 meses do início do seu pós-parto. Então, é normal quando o seu bebezinho tiver lá pra 4, 5 meses ele começar essa perda. Isso é transitório, esse efluvio, ele vai cessar, só que é importante que você nos procure pra ver toda essa parte de exame. Porque às vezes está com uma anemia, às vezes está com um problema na tireóide, então isso tem que ser investigado e existem tratamentos que podem reduzir esse tempo de queda pra você não ficar sofrendo ali meses com essa queda desesperadora. desesperadora realmente. Já tem a questão da novidade que é o bebê, já tem a ansiedade de como lidar com essa situação nova e maravilhosa, mas a queda de cabelo com certeza das mulheres realmente incomoda bastante. A Yolanda nos pergunta se o crescimento, ela diz, o crescimento do meu cabelo é muito lento e quebra muito. O que fazer? Olha, Yolanda, genético, eu falo que ter cabelo comprido não é pra quem quer, é pra quem sabe terminar geneticamente. Não adianta, é o que eu falo, com a Xuxa, com tantos tratamentos capulares, não teria o cabelo tão curtinho e ralinho. Então assim, não tem um remédio que você tome que acelere o crescimento. Essa quebra, às vezes, é uma questão de hidratar o fio, de tintura, de cosmética, então aí você vê essa questão da hastica clássica, seu fio está saudável. Agora, comprimento de cabelo, crescimento, às vezes, algum polivitamínico, nós vemos muito isso, promete esse aceleramento. Você pode ter um crescimento maior que um centímetro que é o normal, mas uma pessoa que tem o cabelo geneticamente determinado pra ser curto, jamais vai ter o cabelo lá embaixo na cintura. Isso aí é genético. Olha que a sua família você vai seguir mais ou menos esse padrão que foi determinado geneticamente. A Letícia quer saber o que o doutor acha da bimatoprosta. Muito boa pergunta, Letícia. A bimatoprosta é, na verdade, um medicamento que era usado pra hipertensão ocular, oftalmologicamente, pra controle da pressão ocular. E, durante o uso dessa bimatoprosta, começaram a perceber o crescimento dos cílios. E, aí, fazendo uma transposição, a bimatoprosta passou a ser utilizada para o crescimento dos fios dos cílios. Então, ela, originalmente, foi aprovada para o crescimento dos cílios e, obviamente, ela faz crescer os fios da sua venceira e também no couro cabeludo. O problema é o custo dessa medicação, pra você ter uma ideia, do tratamento de cílios, é usar uma gotinha em cada pálpebra durante alguns meses. Para o couro cabeludo, são usadas muitas gotinhas. Então, o custo, eu acho que inviabiliza, mas é uma medicação, sim, comprovadamente, aprovada pela MFDA para uso e crescimento dos cílios. Foi a partir de observações durante o uso desse colírio dos oftalmologistas. Então, a bimatoprosta é uma medicação que pode ser usada isoladamente ou associada ao minoxidil, mas não é uma medicação de escolha, não seria a primeira opção tópica. A primeira opção tópica seria o famoso minoxidil a 5%. A Valéria nos pergunta, ela ouviu falar sobre a aplicação da toxina potulínica para a calvície que eu acho. Olha, você está muito atualizado, porque isso muitos médicos ainda nem sabem. Nesse último congresso da Academia Americana de Neopatologia que aconteceu em São Diego, foi apresentado alguns relatos de um estudo piloto que foi feito em 10 pacientes. Então, em medicina, isso é muito pequeno um estudo com pouco número de participantes. E na teoria, o que se sabe é que, obviamente, a toxina é utilizada para relaxamento muscular. O nosso couro cabildo tem essa musculatura e os vasos estão nessa musculatura. A ideia seria relaxando essa musculatura no couro cabildo, melhoraria os vasos e melhoraria a microcirculação, levando mais condições nutricionais para esse folículo. O estudo mostrou que em 24 semanas de 10, 7 pacientes tiveram excelentes respostas, 2 responderam mais ou menos e 1 respondeu muito pobre. Eu acho que é uma ideia de se lançar novos estudos com N de indivíduos bastante altos, mas é uma possibilidade. A toxina já existe há 25 anos e nos vamos na consulta consagradíssimo. Tem várias aplicações, não só para açudas, mas para questão de excesso de transpiração e hiperhidrose, quem sabe possa ser a hipótese do tratamento da alopécia. Ele é maravilhoso, mais uma utilidade da toxina. A Rose pergunta o que existe mais moderno em tratamento para alopécia hoje em dia? Além disso tudo que nós falamos, eu acho que a gente pode falar um pouquinho do MMT, que é, na verdade, a microperfusão, na verdade, nós chamamos de microinfusão de medicamentos na pele ou no couro cabeludo. Vocês veem que é uma maquininha como se fosse uma maquininha mesmo de tatuagem que ao mesmo tempo em que perfura o couro cabeludo, produtos e princípios ativos consagrados na dermatologia são introduzidos nesse couro cabeludo. Então seria como se fosse um microagulhamento, mas um microagulhamento mais sofisticado, através dessas microagulhas muito fininhas que têm a capacidade e conseguem levar ao couro cabeludo esses princípios ativos mais específicos. O que você tem achado da aplicação da microperfusão? Olha, doutora, eu tenho gostado bastante. Eu acho que, como tudo na dermatologia, tem alguns pacientes que respondem super bem e tem outros que respondem não tão bem. Eu acho que é desafiador, é uma tecnologia bem segura, com poucos efeitos colaterais. Eu acho que o paciente, é o que eu falo, ele não tem nada a perder. Ele já sai do ponto que não tem nenhum prejuízo, então o que ele agregar é um ganho. Então, eu sou a favor, eu acho que vale a pena tentar, cada quadro, nós indicamos muito para a alopecia androgenética, que é o carro-chefe, já para inflúvios, para as outras alopecias, nós temos outras indicações de tratamento, e eu tenho que esse bom resultado, sim. Porque existe uma grande tendência na dermatologia de utilizar o microagulhamento. O microagulhamento é uma técnica tradicional de muitos anos e nesses últimos tempos nós temos visto cada vez mais o microagulhamento, porque o que ele vai promover? Na verdade, são microperfurações que você pode conseguir com o microagulhamento tradicional, com lasers fracionados ou com a MP, e a ideia é que se faça o que nós chamamos de drug delivery, isto é, esses canalículos produzidos pelos microagulhamentos, pelo microagulhamento ou MMP, vai facilitar a absorção dos princípios lativos tópicos tradicionais dos tratamentos. O microagulhamento é utilizado, inclusive, para tratamento do melasma, por exemplo, para cicatriz de acne, rugas finas ao redor da boca, e alguns estudos mostram resultados bastante importantes do microagulhamento na produção de colágeno novo, às vezes até resultados um pouco superiores aos tradicionais lasers fracionados. É bem interessante esse microagulhamento estar sendo retomado com uma tecnologia bastante avançada. A Júlia nos pergunta o que fazer para ter fios mais grossos? Doutora, superiores. Então, vai lá, uma dica. Tudo que espessa, acha do cabelo é legal. Então, os livins, os óleos de silicone, porque o que acontece? Às vezes o fio já está fininho, miniaturizado, já tem lacunas nesse fio, a cutícula já está aberta, então, se você coloca um olho, se você coloca um livim que tem alta concentração de proteína, de queratina, isso fecha o fio, isso espessa o fio. Então, assim, é um efeito cinderela, não tem jeito, você vai passar, vai ficar lindo, na próxima lavagem, você vai retirar e vai precisar passar novamente. Agora, eu acho que vai entender, vai retirar. Não, claro, tem tantas coisas que são fugazes, bióticos, uma maquiagem bem fresca, um efeito litro, um efeito prime, acho que tudo é vale. Com certeza. Olha, acabou. O nosso tempo foi curto, foi muito gostoso, muito bom, que bom que você estava aqui comigo, é um assunto fascinante, nós vamos fazer regulamento, como você já tem visto, o nosso próximo live vai ser no dia 26 de abril, nós vamos falar sobre acne, e o doutor Danilo vai estar participando conosco. Vocês sabem que a acne é uma das grandes paixões minhas na dermatologia, eu vou falar do nosso projeto Acne, e a acne tem cura, como vocês sabem, mas é um problema que afeta 80% dos adolescentes, são quase 20 milhões, 24 milhões de brasileiros com acne, e com isso nós vamos estar abordando, então já podem fazer suas perguntas, é um prazer enorme estar com vocês, muito obrigado, uma boa noite, até dia 26. Boa noite, obrigada a todos. Tchau.